Eu vou tocar uma música aqui do Maguzan Como ela é Depois que terminar eu vou contar uma história Uma coisa que eu ouvi hoje Bom, eu vou tocar A música que eu ouvi hoje 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 Eu errei uma notinha aqui e eu corrigi Eu quero explicar que essa música é um dobrado E um camarada hoje não tem nada a ver com isso O acordeão é um acordeão é dele, ele faz o que ele quiser E aí E é dobrado, ele entrou assim Não fez nem isso aqui Tá, ele entrou nesse ritmo aqui Essa música parece que é festa da roça Tocou essa música aí Tocou uma outra Deixa eu ver se eu lembro É uma música, tudo coisa de festa junina Que não tem nada a ver Eu aguentei quase uma hora A Grilo Camaralda tocando com aquele negócio ligado lá Não parava Tudo a mesma coisa Sem apresentar uma música de arte Eu acho que o acordeão deve ser uma coisa Bem zelada Bem cuidada Se vai tocar festa junina É festa junina Ou toque uma, duas Se não era Na época, na data comemorativa Toca uma Aí tocou o samponeio Eu só tocava isso Aqui, ó Aí tocou mais ligeiro Tudo bem Eu tocando os baixos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. . . . Então essa música é russa, é duas guitarras, ela tem um plagiozinho, é partida com o Otchichor de Quirônus Negro. O mestrezinho é vítima, depois pega a marcada. Tá, o Mário Zan, já lidei ele em duas músicas aqui. Agora, tá no Miltinho, em Mazatlã, mais uma música que é Voidegacho. É dizer, vou cantando. Trio Marayá gravou bonito, gravou a tradução. Ele gravou com o nome de faz um ano. É, faz um ano que ela foi e não voltou. E essa é... Vou cantando... Trio Marayá gravou a tradução. Vou cantando com amigos, procurando alegria. Se soubesse vida minha, o que sofro neste dia. Faz um ano que eu sofro noite e dia. Faz um ano que te quero, como sempre te queria. Então, o seu Miltinho Rodríguez gravou com o nome de faz um ano. Faz um ano, é, as irmãs Cássio gravou a versão de acionânio, que é de outubro na ilusão. Acionânio, e hoje se cumpre neste dia. Te recorda que meus braços te dormiam. Que jovem inocente, muito confiado, te entreguei meu coração. Oitenta e quatro anos de janela não é brincadeira. Eu descubro músicas aí roubadas que, pelo amor de Deus... Uma vez eu falei pra ele... Ah, Moreno Maia, os mexicanos também roubam da gente. Mas é o negócio seguinte, tem um ser supremo lá em cima que não deixa escapar nada. Então, eu tô falando dessas coisas aí pra mostrar a verdade como é que é. Esse, agora mesmo falei o nome dele, o Patrick Dumont, esse cara é famoso, fechou em São Paulo por tudo, queria que eu viajasse com ele. Aí, como minha mulher tava doente, daí poucos dias ela faleceu e meu filho doente, não tinha condições, mas eu sei cada um dessa gente, então esse rapaz lá fez uma seleção de música... Depois... Isso aqui, ó... E depois tocou um homem. Tudo na mesma... no mesmo ritmo. Eu tive que aguentar uma hora, porque eu sou muito pesquisador. Então, eu fico escutando pra ver se tem fundamento, se aparece alguma melodia, um plágio. Eu vou parar um pouquinho, que me deu uma câimbra no meu pé aqui. Ficar muito tempo parado, sem fazer movimento. Então, por enquanto, por hoje, é só isso aí. Meu filho tá cansado. Eu também não tenho andado bem, mas... O que tem de músicas roubadas, inclusive, esse trio Marayá, eu conheci eles em São Paulo. Fiz trabalho pra eles, que era bem comercial pra eles. Tinha o Wilson, o Marconde, que ia numa jurascaria que eu tocava. Então, o nome dessa música lá é uma gira mexicana, que nem dizer... Vou de gajo, vou de galo, vou cantando. E eles cantavam original, não tem nada com duas camisas. Vou cantando com amigos, procurando alegria. Tá. E esse rapazinho, não sei se daqui, de onde é que é. Botou o negócio lá, um rito, 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 um rito. E tocou tudo naquele rito, Quatro Centenários, sem efeito, que é um dobrado. Dobrado é música de banda, tem o Servino Rodrigues também, que o Maurício gravou. Segunda parte. Bom, já ensinei a paciência de vocês. Ah, trouxe um negócio à tona, não vou nem pegar gaita. O Nardelli gravou Pica-Pau e nada mais é que aquela música, La Campagnola, música lenta. La Campagnola dela. E o Nardelli gravou com o nome de Pica-Pau. É que nem o Mário Zé, com essa música, duas guitarras, gravou com o nome de Raul de Galo. Aí eu fico ganhando direitos autorais, é uma barbaridade. Vamos ver lá em cima, tudo tem seus acordos, tem seus acertos. Pode ser, quando tinha pequena, se vão prestar direto com Deus as contas, ou vão se encontrar. Porque isso aí são todos mortos, os autores dessas músicas. Estão tudo lá, estão de olho. Ah, safado, você lá do planeta Terra está cantando música minha e mudando o nome para ganhar direitos autorais, para ganhar dinheiro. Então, essa é a vida. Eu sou um cara assim, eu sou muito franco, muito humilde. Pode ligar para mim, me pedir qualquer música que eu toco. Se eu não tocar, eu vou correr atrás. Agora tem com o negócio de celular. Lá em casa, eu tinha mais ou menos uns 12 metros de altura de LP, só de boleiro. O pessoal fala boleiro. É espanhol, é boleiro. No espanhol, não tem E nem E. Não tem E nem O. É O e E. Boleiro. Então, o que eu tinha que falar era isso hoje. Mas amanhã, se eu tiver melhor, eu estou meio aduentado. Aí, agora que passou a câmera na minha perna, eu vou fazer uma seleção, vou mostrar as músicas que tem roubada no Brasil. E eu provo, é só os caras pegar o disco e olhar. Pegar o disco, música tal. O nome da música é Voidegajo. Tem até um grupo de mariachi que canta essa música. Tem muita música. Passarinho do peito amarelo, que o meu tio não desgravou. É gorro e o sígio, peito amarídeo. Revoloteando ao nido destruído. Um gorro e o sígio, peito amarídeo. Que com sua salita, suas asinhas, cá se sangrando, sua companheira anda buscando. Então, ele gravou Passarinho do peito amarelo. É uma drobalheira que não tem. Deus que deu o céu para eles, que perdoe eles. Mas eu não sou Deus. O que Deus determina, lá é o lugar do acerto. Lá é o tribunal verdadeiro. Quem deve paga, quem não deve não paga. Se o pecado é pequeno, ele vai, sei lá, vai prestar serviço lá, vai fazer alguma coisa. Ou vai, se o pecado é grave.